Hernani Soares Caetano era casado com Valda Helena de Freitas Soares. De acordo com o Ministério Público, o relacionamento do casal era conturbado e Hernani agredia Valda com frequência. No dia 7 de agosto de 2022, o homem de 60 anos teria chegado bêbado na casa de Valda. Com medo, a mulher se trancou no quarto, mas Hernani arrombou a porta e feriu o braço dela com um golpe de faca. Valda tentou escapar e foi esfaqueada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Hernani tentou se esconder na casa da mãe, mas foi localizado um dia depois e confessou o crime. Esse indivíduo se encontrava omisiado em um dos cômodos dessa residência, de posse de uma faca. Após parlamentação, esse indivíduo acabou se entregando, jogou a faca por baixo da porta e acabou se entregando. Confessou o crime, relatou que aquela faca que ele estaria naquele momento não seria a que ele utilizou no momento do fato contra sua esposa. Inclusive, essa faca que foi utilizada no fato criminoso, posteriormente foi localizada realmente com marcas de sangue, com a lâmina bastante amassada devido à força empregada nos golpes. Hernani também confessou o crime diante do júri. Ele foi condenado a 20 anos com três qualificadoras, meio cruel, motivo fútil e feminicídio, sendo cumpridos inicialmente em regime fechado. Ele é um real confesso, ele já havia confessado quando foi preso, confessou durante a instrução processual e novamente veio a confessar. Porque uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é que não se adianta negar o óbvio. E a confissão, ela chega a ser atenuante da pena. Apesar de não trazer a satisfação que a família necessita com a punição do criminoso, a confissão, ela chega a espiar os pecados. O advogado de defesa diz que aguarda a decisão do Hernani para ver se irá recorrer ou não. Eu acredito que isso é um assunto ainda que o cliente tem que decidir e assim que ele tiver uma resposta a gente trará à sociedade.